O Bolivra para o Yuri, o Yuri já botou na frente, passou pelo Vitor Júnior, pedalou o Yuri, perna esquerda, tentou fazer o giro, passou, que jogada, que golaço! Gol, gol, um do Botafogo, de novo Yuri, que estrela de Yuri, que jogada, para fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Botafogo, um golaço no garoto Yuri! E foi para a galera lá, não pode, subiu lá a escada, mas não aguentou, e ganha de novo um abraço, mais uma vez a jogada do Yuri, arrancou, passou o pé em cima da bola, saiu de três, um giro espetacular para bater no cantinho! Por outro ângulo para você, a bela jogada do Yuri, três cercando ele, ele gira, uma jogada impressionante do Yuri, para marcar ainda mais a sua estreia com a camisa do Botafogo! Botafogo que precisa reencontrar um garoto, um novo ídolo surgindo, e quem sabe, né, possa ser o Yuri!